Essa é a gente pede pra trocar, pra trocar Mete, marcha e sobe o morro pra trocar, pra trocar Tenta na rádio e colete pra trocar, pra trocar Gorky JP começa, NTN, JN termina Quem quer batalha, boa, grito o quê? Sãngue! Goal! 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 Minha avó é confeiteira, fez brigadeiro, kiskank O que vocês querem ver? Sãngue! Minha avó é confeiteira, fez brigadeiro, kiskank O que vocês querem ver? Sãngue! Já, já, aham O seu corte é da APROV, aqui na improvisada disciplina Vamos ver se o corta vai ser a prova de rima Você não faz a rima na parada É a dupla que, depois que fez Dubai, não fez mais nada Caralho, joga na cama Você não é inteligente Fazendo Dubai ou fazendo mais hit Você só fala da gente Agora, você tem que entender Você é esquisito Hoje eu mato agora Essa versão mosquito Ixi, mano Ele tá com almeja Simplesmente, mano Eu acho que ele tá com inveja Tá criticando o hit que ele fez, meu mano Simplesmente, foda-se Eu tô exalando Aê, cê tá ligado? Bagulho é eficaz Enquanto cê tá moscando, nós tá fazendo mais Mas o bagulho é foda Mano, eu falo pra tu Quero que se foda Agora tu não manda Cê falou que eu falo da gente Não repete Mas interrompeu o discurso dela Que é postura de 007 Aê, mas o cara daqui cê é um pivete Tô de giro na quebrada Cipatete, patinete Só que mano, agora tá de brincadeira Sinceramente, você fala asneira Sabe por que é assim? É 007 Porque sua que é Guarulhos City Eu represento o Rafa Moreira Mas é 777 Não é 007 Simplesmente, mano Hoje você vai sair da desse Mano, então desce a ladeira E simplesmente cê tá falando besteira Aê, falando besteira Tá você buscando na ladeira E você botou naqueles caras Que batem continentes pro 06 Bagulho é esse cara Eu falo essa parada 007 O que que esse discurso cola na quebrada? Empatia isso, rapaziada Abistindo meu voto Abistindo meu voto Abistindo meu voto Quem gosta da cima de JP e corto faz muito barulho Diferentemente, quem gosta da cima de NTN e JN faz muito barulho E tá outro pra um só JP JN Aê, JN e JP e corto 1 a 0 Tudo que vai Volta Desamorei Aê, JN e JP 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 Mas parece forte Deixar a roupa pra cima Deixa a roupa pra cima E vai me enganar os caras É assim ó É assim ó Ó, deixa virar Fica suave Você tá bem Quem tem flow Vai matar Quem não tem Vai morrer Quem tem flow Vai matar Quem não tem Vai morrer Eu quero ver Eu quero ver Sangue O que vai escorrer Sangue Mano, sabe que eu já faço Faça dessa forma Cê sabe que é improvisada Cara falou que depois de Dubai Eu já tá indo E aqui não fez nada Sinceramente agora Você tá de truque Volta lá pro Facebook A gente faz em Dubai Você nunca sabe Dita nas costas Lá do Jayalu Tá nas costas dele Mano, cê quer falar do JP Mano, que você tá panguando Mano, ele tá fazendo um hit E tá estourando Enquanto você tá aqui Todo parando Então meu mano Faz um hit Faz uma coisa que preste Simplesmente se mantém Em Dubai E imita o Aleste Tá ligado que o bagulho é foda Nessa porra mano Não tem proceder Para mano Você é nem MC E a advogada É do JP Mano, mano é tipo advogada Tá ligado que o bagulho é foda Não nega Não sei quem é a cor Tu ele ou a bag Que ele carrega Caralho Caralho É Tenho tudo na minha bagpack Tá ligado mano Eu não consome Eu não tô nas costas do Jayá Mas cê nunca assistiu Até o último homem Tá ligado o que aconteceu Ultimplica por quatro A visualização do céu São que se paga o meu Sabe mano Que agora eu tô chegando Dessa forma Que esse é o hino Você quer falar de último homem Mas aqui eu vi o primeiro menino Um Sabe que esse é o moleque Mano como cê falou Ela tá na sua bagpack Mano Não é advogada Que simplesmente não conteste Simplesmente ouve para defender a dupla que preste Porque você não presta nada E simplesmente vai sair quebrado Simplesmente cê tá me olhando e tá falando Mano Puta Eu fui a um tato Essa é a advogada Bagulho nesse é o perigo O juiz bateu o martelo Terceiro o Jota fudido Tá ligado que não vai arrumar nada Por isso que eu falo mano Gozando com o pau dos outros Pulando no Jayá Parada Mano Bagulho que aconteceu A diferença de quem é O martelo do juiz E de quem é a mão de Deus Cê não tá entendendo Messa cita Sabe que eu te mato nessa rinha Enquanto eu sou até o último homem Você vai perder aqui pra primeira mina Terceiro 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 Semandade Tudo é terceiro é todo mundo Se não for todo mundo é votação Demorou? Aê forne de rimas Quem gostou das rimas de JN e MTN faz muito barulho Diferentemente quem gostou das rimas de JP e Corto faz muito barulho Terceiro 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 Em造 Se resolve em casa, dependendo de um jornal. Falei batido, hein? É de ter pessoal, hein? Ei! 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 Tá ligado que o bagulho é louco, e o bagulho é zica, mano é bedtime. Quem tá mais perdido, jota de juju, assista a chama no trap-bum-bep. Tá ligado? Boa, proceder! Bagulho é zico, olha o zoom zoom zoom, o mosquito não passando na TV. Eeeeh! Quem tá mais perdido, você tá ligado, mano, é enquete. Enquanto o mosquito passa na sua TV, vou te matar com meu flow raquete. Mas sabe que eu tô matando quem tá mais perdido Eu de Juliette, ele errou no meu mano Ou você que tá desencaixando Tá ligado que você é pede break Cê falando matam com a raquete Você dormiu no sorvido, sou hornet Tá ligado que se fode a fita Aluga, eu não sou pênilongo Mas você que manda o sangue sub Não é hornet, mas você tá ligado que nessa batalha Mano, tá fudido Enquanto você é relâmpago uma cunha Eu sou rude, sou hornet Sabe você aprendeu comigo Você tá ligado, mano, cê nunca decola Porque seu assunto, mano, é relâmpago umaquinha Eu aqui na mesa e chamada, cê morre igual pomarola E eu quero, mano, que você se fode nessa porra Jota, você é moçal Tira a lupa, olha pra mim Cê vai embora, entendeu, cachal? Tá ligado que o bagulho é fode nessa porra Mano, não tô moscando E eu quero que se fode nessa porra Tá ligado, mano, só o Flamengo que tá ganhando Eu te bato E rimando agora eu já rimo pra cacete Mas quando eu rimo você fala que eu sou opostante Gojato e rápido igual um foguete Cê não é muito mais de verdade Então pode me chamar aqui de malato sem alça Cê falou que eu de Jaruju Só que se eu olho no seu olho Você vai cagar na calça Nessa porra, eu falo, tá ligado, tá de toca Não tô sentindo cocô Só o fedor que vem da sua boca E eu quero que se fode nessa fita Por isso que tá ligado, cê é fraco nessa porra, mano E eu já te matei, então porra, fica a dica Não é fedor Mas cê tá ligado, faço peste que consome Realmente, mano, é o fedor da minha boca Porque sempre ganha o dor ruim Quando eu sinto o seu nome Cê tá ligado que agora que já foi E quando você fala cá, tchau Pode dar pra suar, derrota um oi Aí, rapaziada, muito barulhos para esse round O orden de rimas Quem gostou da cima de JN faz muito barulho Diferentemente, barulhos para a cima de JP Pra confirmar, JN JP Uma mão só para a JN Tá com o teu Faxô Uma mão só para a JP Bizu, papai JP em corpo, próxima fase